Olá, está começando a live do meu mais novo projeto audiovisual solo. E como é bom falar com você, natureza. Gratidão! Gratidão pelo dilúvio do Oscar que lavou de mim o pior vírus de todos, aquele que vem do deserto de Hollywood. Porque eles assaltam o trem pagador da nossa cultura, mas hoje não. Hoje não. Basta, Hollywood! Essa noite não encarnarás no meu cadáver. Viva o cinema nacional! Viva! Seja marginal, seja herói, como Sérgio Malandro em Lua de Cristal, pois só assim Deus, que é Antônio Fagundes, permitirá que nossos carros nacionais finalmente também possam se transformar em robôs alienígenas com sensibilidade suficiente para chorar diante de uma injustiça. Injustiça como todas essas que eu venho sofrendo. E vocês que sorriram quando eu fui humilhado, quando eu fui agredido, ou mesmo quando eu fui beijado, agora finalmente terão que me aplaudir. E consequentemente vão aplaudir também o cinema nacional. Está começando o Maurílio em Transe, o meu projeto audiovisual, o meu programa cultural. E esse sorriso nunca mais vai abandonar esses lábios. Esses lábios que finalmente podem dizer boa noite, amantes da sétima arte brasileira. Recompõe, Maurílio! Recompõe! Que porra é essa, Renan? Renanzinho é rec... Ele me botou aqui na sua live. Sai da minha live agora! Que isso? O Renanzinho estava acompanhando você aí. Ele me chamou aqui porque ele estava acompanhando a sua live, prestigiando. Que maravilha! Obrigado pela audiência, Renanzinho. E te xingando muito, né? Nos comentários. Que ele tem o próprio fakezinho dele. Pra ele xingar os amigos dele na internet. Você pode fazer qualquer publicação, Maurílio? Que ele te xinga na hora. Ele é fera no... Legal, Renan. E como é que está Renanzinho aí nessa pandemia? Com malária, né? Eu contaminei ele com malária. Pra proteger o organisminho dele do coronavírus. E está protegido. Impressionante. Impressionante como tem tanta coisa que cura coronavírus. Eu não sei como essa doença emplacou. Rogerinho quer entrar aqui, hein? Não, não, não. Rogerinho não, cara. Rogerinho não. Entrei? Entrou. Entrei já? Entrou, entrou. E aí, Renan? Rogerinho... O que aconteceu com o seu cabelo? Cabelo? Ué, está normal. Está normal. Desbloqueia Julinho aí, que o Julinho está querendo entrar. Não, não, não. Julinho não, cara. Olha só, agora eu vou estabelecer meu limite aqui. Renanzinho desbloqueou. Opa, entrei aí? Opa, Julinho. Julinho! Está pelado, Julinho? Não, estava... Eu nunca entro no Instagram de Maurinho. Hoje, por acaso, entrei. E aí, vi essa palhaçada aí que ele está querendo que a gente faça agora programas sobre cinema brasileiro. É isso? É isso. Não, Julinho, olha só. Eu não quero que você faça nada. Eu não quero mais nada com nenhum de vocês. Eu fiz um amigo de verdade. Uma pessoa evoluída que eu conheci lá no meu fórum cinéfilos BR. E ele me instruiu a procurar o caminho do cinema brasileiro. E eu vim aqui bater na porta do Canal Brasil, que me acolheu. E agora, finalmente, eu tenho um lar que é esse almoxarifado aqui. Como é que uma pessoa evoluída vai te mandar morar de favor numa tal de Canal Brasil, Maurinho? Sabe onde o Maurinho deve estar? No retiro dos artistas. Eu não sou artista, cara. Eu sou crítico de arte. Você é andarilho, Maurinho. Andarilho. Andarilho? Andarilho. Andarilho sabe o que é, Rogerinho? É pedestre. É um pedestre com sonhos. Que é o pior tipo de pedestre que tem. Olha só, eu estou em outra agora. Eu tenho um programa de cinema brasileiro só meu. E onde eu nunca mais vou ser interrompido por vocês. Então eu gostaria... Programa só seu não. Programa só seu não. Que a gente vai fazer esse programa também. E a gente vai te interromper também. Até porque nem tem mais cinema. Ó, ó. Eu tinha pedido pra Renanzinho pesquisar na web aqui. Esse Canal Brasil existe mesmo, hein? Não é invenção de Maurinho não, hein? Eu já falei que eu estou fora. Você não gostava de cinema brasileiro, ô Julinho? É cinema brasileiro que tem esse pessoal aí. Que tem o Conrado. Que tem o Supla. Que tem aquele ator Marcelo. Todos esses caras que você gosta. Estão morando de favor aí nessa Canal Brasil. Deixa, Maurinho. Deixa ele com um programinha novo dele. De cinema brasileiro. Eu já estou cheio de problemas já, rapaz. Aqui com esse negócio de pandemia. Fecharam o lugar que eu ia todo domingo pra fazer minha higiene mental. Que era a Rinha de Galo do Cabecete. Perto ali da antiga Playhouse. Porra. Era relaxante demais. Só de eu sentar ali com a minha canjinha. Ver os bichinhos se matando lá naquela piscina vazia do Cabecete. Aquilo me dava uma paz de espírito, gente. Você não faz ideia de como são profissionais esses animais, gente. Eles lutam até a morte. Vou aproveitar pra frisar a importância de você ter trazido a questão da higiene mental. E esse termo, higiene mental, é muito apropriado nesse momento porque é o seguinte. Se tem um lugar que precisa de higiene numa pessoa, é a mente. Porque se você parar pra pensar, a mente humana é um esgoto, Julinho. Aquilo é um esgoto. Eu não tô com cabeça pra amarilho, gente. Eu tenho minhas startups pra cuidar. Me deixa voar. Não, não vai voar, não. Não vai voar. Não vai começar com essa coisa de voar. Você vai fazer o programa com a gente, sim. Rogerinho, olha só. Quando eu vou analisar um filme, eu quero ver um tartaruga ninja, gente. Eu quero ver um robô voando. Eu quero, pelo menos, comentar sobre neve, sobre gelo. Agora eu vou ficar falando de cinema brasileiro. Cinema brasileiro é obra-janela aqui de casa, é cinema brasileiro. Tá na rua ali, é Brasil. Entendeu? Ah, que horas que ela volta empregada lá, não sei o quê. Meu irmão, hoje em dia tá todo mundo sindicalizado, CLT. Ela tem carteira assinada. Ela vai voltar na hora que ela tem que chegar pra trabalhar. Bom, beleza, Julinho. Esse meu amigo, ele tem uma visão muito madura de cinema. Ele poderia te substituir muito bem. Pronto, resolvido isso aí. Pô, mas que coisa chata também, hein, Aurílio? Toda hora tem que falar desse amigo. Tem ninguém perguntando de amigo nenhum pra você? Do nada, do nada. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Você tá com cara de gente procurando transa. E outra coisa, você já ouviu a voz do cara? A gente desenvolveu uma amizade bem forte, sim. A gente ainda não se falou por telefone porque ele não tá com uma audição muito legal. Inclusive, ele tá mandando uma mensagem aqui, ó. Ele deve estar assistindo a gente. Ô, Maurílio, vê se o avatar dele é um desenho japonês musculoso soltando um poder da mão. É. Ah, não acredito. Vê se ele tá te xingando aí. Não, rapaz. A gente tem um relacionamento muito bom e... Tá me xingando, sim. É Renanzinho. Eu sei que tu Renanzinho, Maurílio. Ele faz isso. É o Robzinho dele. Ele escolhe um bobo na internet. Renanzinho. Aí começa a conversar durante meses. Quanto tempo vocês estão conversando? Oito meses, desde o Oscar. É isso. É o Rob dele. Fica conversando meses, estabelecendo uma dependência emocional da pessoa. E aí ele começa a te xingar do nada. Do nada, Maurílio. Depois de meses. É pra arrebentar com o psicológico da pessoa. Não tem outra razão. Você vai ver. Seu psicológico vai ficar arrebentado. Bom, vamos dar uma organizada aqui direitinho, já que Julinho não vai, eu posso botar o rapaz que tá morando aqui em casa, que ele tá de bobeira. Aí. Ele tá querendo sair aí. Toda hora quer sair. Não, mas peraí, peraí. Não é assim também, não. Botar o rapaz. Como é que é o rapaz? Ele saca de cinema? Tá no mesmo nível que eu? Bom, eu tô sublocando a casa aqui pra um cativeiro. Então tem que perguntar, porque ele tá todo amordaçado. Eu posso chorar amordaça e perguntar. Caralho, Rogério. Tu é maluco, velho. Sublocação é crime, cara. Crime, rapaz. As leis foram suspensas na pandemia. Tá suspensa. Eu tô dirigindo só por cima da calçada. E outra coisa. Sublocação pra cativeiro é home office. Eu não tava abitudente do protocolo. A indústria do sequestro foi uma das poucas indústrias que permaneceu normalizada. Não parou. Normalizada durante a pandemia porque é uma indústria segura. Cliente ou sequestrado, ele fica em isolamento social, de máscara. O pessoal que sequestra tá todo mundo sempre higienizado. Quando precisa dar uma paulada na cabeça da pessoa, um pedaço de pau cheio com álcool em gel. Outra coisa, a gente tá ao vivo, Julinho. Cê não pode falar barbaridade dessa aqui, não, rapaz. Eu não tava com a informação. Mas a indústria do sequestro ela podia tá melhor se não fosse o preconceito da sociedade. Por exemplo, o sequestro de pet. Já é uma realidade lá fora. Já é uma realidade lá fora. E aqui no Brasil ainda não emplacou. É, mas cachorro tem esse problema. Ele é todo igual. É, mas jogo no caso de um sequestro você sai com pra outro. O problema, Julinho, como você deve saber, é que no Brasil ninguém constrói vínculo emocional. Nem com cachorro, nem com gente, nem com nada. Maurílio, ó. Eu vou fazer o programa, tá? Aí você quer? Eu vou fazer o programa. Para de dar indiretinha. Para de dar teu show. Todo mundo aqui já sabe que eu vou fazer o programa aqui. Esse é meu processo. É, então tá decidido. O programa Choque de Cultura vai continuar. Vai ser nós quatro aqui. só tem que, de repente, ligar pra Simone aí e saber onde ela tá porque faz muito tempo que eu não falo com a Simone. Ela foi fazer a campanha do Bracinho que vai sair pra vereadora lá na série. Não, não. Ele foi eleito. Ele foi eleito, mas infelizmente mataram ele. Foi assassinado. Ó, então, de repente, ela tá de bobeira. Oito tiros. Ó, então, acabou a live. Vamos terminar a live aqui. Agora, Maurílio, ó. Já fala aí o dia que vai começar esse programa que vai ser o Choque de Cultura. Não vai ser nada desse teu programa aí de transa. Vai ter nada disso. Vai ser Choque de Cultura. Pode dar a data aí do programa aí. 4 de dezembro, Canal Brasil. Então, 4 de dezembro, Canal Brasil. E dia 17, Maurílio. Volta! Na TV Quase. Porque vai ter na TV Quase também às 11 horas da manhã. Posso finalizar também que eu tenho que sair aqui? Pode finalizar, pode finalizar. É o seguinte. Só dar um toque importante pra você que tá em casa. Pelo amor de Deus, gente. Vamos respeitar a quarentena. Respeitem a vida. Com V maiúsculo. Eu tô fazendo a minha parte. Eu não tô saindo de casa nem mais pra fazer supermercado. Qualquer coisa assim, eu mando minha avó, que minha avó é idosa já. Pra ela é melhor. Eu também não vou tirar supermercado. Mercado e, na verdade, buscar o bujão de gás que também seria muita maldade eu tirar isso dela. Tem que ter consciência, gente. Consciência. A gente tem que se posicionar, Julinho. Até porque, se não se posicionar, o Felipe Neto não deixa a gente em paz. Eu tô posicionando. Então, acabou. Acabou a live aí. Tchau, tchau, tchau.